E você, recentemente, você, tava vendo aqui, fotinhas do dia 10 de junho, você casou? Como é que foi isso? Não, eu não casei ainda. Ah, tá noiva, tá noiva, tá noiva. Tô noiva, tô noiva, ainda não casei. Ah, legal. Mas, pois é, eu tô noiva do... do meu noivo. Nossa, claro. Ele também trabalha com LoL, ele é técnico, né? Ele foi jogador por uns 10 anos, por aí. Inclusive, quase jogando CB LoL, né? Mas, é, pois é. E ele é técnico do Fnatic, então, assim, você pode imaginar que lá em casa só se fala de League of Legends, né? Sim. Você deve brigar com ele, tipo, vamos parar de falar desse assunto, vamos, sei lá, assistir um filme, uma série, ou não? Ainda não, ainda não. Não, mas imagino que um dia vai acontecer, que eu falo, ai, que saco, hoje foi um dia difícil de trabalhar, não sei o quê, ele vai vir falar dos screens dele, ai, não, hoje a gente jogou com a G2, não sei o quê, não sei o quê, ah, não, cala a boca aí. Não, imagino. E, quando você viajou para os Estados Unidos, se mudou para lá, foi estudar, sua família foi junto, você teve que conviver um pouco com distância, com mudança de estilo de vida, como é que ficou um pouco isso? Eu fui sozinha, né, eu tinha 17 da primeira vez, né, a primeira vez que eu fui para, assim, para procurar a faculdade, né, e para ver se daí é certo, foi um intercâmbio bem curtinho, de um mês mesmo. E aí, quando você tem 17 anos, você não pensa nada, né, você fala, ah, o mundo é fácil, eu estou aqui, está tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Vão curtir a vida, né? Vão curtir a vida doidada, aí você se muda, aí você passa o seu primeiro perrengue, segundo, terceiro, aí você fica, caraca, mamãe, papai, não estou aqui, é difícil, assim, não foi fácil não, sabe? Mas eu sempre tive, primeiro, eu acho que, assim, foi mais fácil, porque era da comunicação, né, é muito fácil eu pegar o FaceTime aqui, ligar para a minha mãe, Eu vejo ela no WhatsApp, assim, a gente se falava quase todos os dias de início, assim, e meus pais fizeram isso em uma transição muito fácil, porque eles me suportaram muito, né, nesse início da minha carreira, e agora, assim, também, né, claro, mas eles sempre tiveram lá para, quando tinha aperto, quando tinha essas coisas, sempre tinha um ombro para chorar, mesmo que fosse, assim, um muito quilômetro de distância, né, de toda forma você fica, assim, um pouco perto da família.